Olá, tudo bem? Hoje eu vim contar pra vocês a festa de aniversário. É hoje a festa de aniversário do André? Filha, são seis horas da manhã e hoje é sábado, sabia? Disse o pai com cara de bicho preguiça. Mãe, acorda! Hoje é sábado, temos de ir à festa do André. Festa? Que festa? Perguntou surpresa a mãe, com cara de arara despenteada, enquanto abriu os olhos. Hoje meu amigo André faz três anos, vamos nos vestir e ir à festa dele. Os pais se levantaram da cama e, como tartarugas, andaram lentamente até o banheiro, lavaram o rosto, escovaram os dentes e foram para a cozinha. Enquanto eles tomavam o café da manhã, a filha soltou um grito parecido com o dos macacos. O que foi, filha? Perguntou o pai. Vocês estão comendo muito devagar. Vamos chegar atrasados na festa. Filha, a festa é só à tarde. Disse a mãe, agora com cara de arara penteada. E quanto tempo falta para essa tal tarde chegar? Perguntou a menina. Os pais tentaram explicar sobre os minutos, as horas, os dias, os meses e os anos. Sim, sim, mas quando vamos sair para ir à festa do André? Insistiu a menina. Os pais fizeram cara de tigre com dentes pontudos aparecendo e barulhos estranhos saindo da boca. A menina já sabia que aquelas caras significavam perigo. E rápida como coelho, ela disse, Tchau, estou indo brincar no meu quarto. A menina também sabia que brincando o tempo passava rápido. Filha, vem almoçar, gritou a mãe. Enquanto comiam, a menina teve uma vontade incontrolável de perguntar sobre a festa do André. Olhou para a cara dos pais e, sábio como uma coruja, não perguntou nada. Filha, vai tomar banho. Está na hora de ir à festa do André. A menina apolou como um canguru do sofá da sala. Entrou no banheiro, tirou a roupa e mergulhou como um golfinho na banheira. Banho tomado, roupa de festa no corpo, presente na mão. A menina finalmente chegou à festa do André. Na festa, havia uma piscina de bolinha. Um homem fazendo pintura no rosto, música legal e muitos doces. As crianças pareciam formigas na hora de comer os doces. A festa foi muito divertida, mas na hora de ir embora, foi aquele chororô. A noite, a menina estava tão cansada que caiu na cama, pesada como um elefante. Os pais olharam para a filha, que estava com um sorriso no rosto. Ela tinha se divertido à beça. Depois, cobriram a filha, deram cada um um beijo no rosto dela e também foram dormir. No dia seguinte, acorda mãe, acorda pai. É hoje o passeio no zoológico. Fim. Espero que vocês tenham adorado essa história. Beijo e até a próxima. E até a próxima. Obrigado.